Eu sou o chefe do crime perfeito de todas bandida Eu vou convocar as meninas do baile pra ser trapa E que eu vou chamar ela no zap combina de fazer amor De fazer amor Então vai, vai De lado, de frente, de costa, por certo, contrai, faz De um jeito gostoso, maneiro, que me satisfaz Faz um jeito gostoso, maneiro, que eu não esquecer jamais Eu sou o chefe do crime perfeito de todas bandida Eu vou convocar as meninas do baile pra ser trapa E que eu vou chamar ela no zap combina de fazer amor De fazer amor Então vai, vai De lado, de frente, de costa, por certo, contrai, faz No jeito gostoso, maneiro, que me satisfaz Faz um jeito gostoso, maneiro, que eu não esquecer jamais Então vai, vai De lado, de frente, de costa, por certo, contrai, faz No jeito gostoso, maneiro, que me satisfaz Faz um jeito gostoso, maneiro, que eu não esquecer jamais Que eu não esquecer jamais Ah, 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 ah E dizem que alguém, solta a putaria Tchau, tchau.